Defina por gentileza o que é mulher. O senhor não sabe, com 26 anos, eu acho que eu vou pedir pro senhor parar a live e perguntar pro seu pai e pra sua mãe. Elayne, Elayne, a gente tá no programa aqui. O senhor não sabe o que é uma mulher? Eu estou te fazendo... Eu estou te perguntando. Quando a gente pergunta... Quer que eu dê uma aula de biologia pro senhor? De ciência? Não, eu estou fazendo uma pergunta muito objetiva. Não, eu sei o que é uma mulher. Eu sei o que é uma mulher cis e uma trans... Não, pergunta o senhor, o entrevistado aqui é o senhor, não sou eu. Elayne... Se não, eu faço... Se você quer me entrevistar, a gente começa agora. Eu estou achando, olha, eu acho, assim, suspeita, que você não quer definir mulher. Porque caso contrário, você vai entrar em coerência. Eu defino. Não, senhor, eu defino. Mulher é o sexo frágil. Mulher é aquela que tem dupla jornada de trabalho. Mulher é o que a gente se sente. O senhor não conhece o que é identidade de gênero. E eu posso falar com muita... Elayne, por gentileza, defina pra mim o que é mulher. Eu sou mestre em direito e a minha dissertação nessa área. Então, se o senhor começar o debate por aí... Defina, então, Elayne. Eu acho que, assim, o pessoal tá incrédulo no que tá acontecendo aqui. Eu estou te perguntando, Elayne. Define o que é mulher. Diga o seguinte, vai lá. Mulher é... Vai, vai pra mim. A gente tá te esperando. Mulher é qualquer pessoa que quiser ser mulher. Inclusive, um homem que... Ah, então tá bom, então. Se ele se senta, se olha no espelho... Não é que ele acorda falando... Ah, hoje eu vou lacrar. Vou sair de mulher. Eu acho que o senhor tá confundido com o travesti que faz isso. Ele é homem e se... O homem tem a capacidade de menstruar, Elayne? Ah, por favor. Aí o senhor tá sendo baixo demais. Aí eu não vou nem continuar. Eu tô sendo baixo. A verdade, ela te ofende? Tá sendo baixo.